Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia de mais um programa analisando imagens. Aproveite e se inscreva no canal, deixe um comentário, se você gostar do conteúdo, deixe também um like para fortalecer a divulgação da história pesqueirense. A imagem vocês já estão vendo, um caminhão adquirido pela Prefeitura de Pesqueira, pelo que consta, gravado nele. A aquisição foi feita em 1973 e foi na época do prefeito Valderique Tenório. O caminhão está estacionado naquela área entre a rua Duque de Caxias e a Praça Dom José Lopes. E a primeira vista parece algo desinteressante, é só um caminhão, um caminhão da Prefeitura. Então, a gente pode pensar que não pode tirar grande proveito dessa fotografia. No entanto, o entorno é muito interessante. O que é que a gente pode ver aqui? Primeiro, eu chamar atenção para essas casas aqui, que ficam na rua Duque de Caxias. A rua Duque de Caxias deve ter sido a segunda rua a se formar em Pesqueira. Ela é, na verdade, um prolongamento da rua Cardeal Arco Verde, que é a rua mais antiga de todas. Então, com relativa segurança, a gente pode dizer que foi a segunda rua a se formar no centro da cidade. E essas casas que aparecem, aqui elas já estavam com fachadas alteradas. Aqui já não eram as fachadas originais, sobretudo a platibanda, que foi modificada, né? Um adorno bem interessante, inclusive. Essa fotografia é da década de 1970, é da época da administração do prefeito Valderick Tenório. Pelo caminhão, a gente deduz que deve ter sido em 73 mesmo, ou pouco depois. Voltando às casas, a gente percebe ainda uma delas com a fachada original. Talvez essa casa aqui seja de fins do século XIX ou até começo do século XX. Essas fachadas modificadas, elas são provavelmente da década de 30. Isso é uma impressão minha. Eu não tenho documentação a respeito, mas é provável que seja dessa época. E atualmente, só uma dessas casas ainda sobrevive com a fachada. Na verdade, não é nenhuma dessas casas que aparece aqui na foto. É uma casa que ficava um pouco mais distante, ou um pouco mais próxima a rua Cardeal Arco Verde, que a gente vai ver numa imagem mais recente. Ao lado, a gente tem o espaço onde depois foi construído a Briboca, a antiga loja de discos, a Briboca. Hoje é uma loja de material esportivo. E do lado, um dos comércios mais antigos de pesqueira. A loja, conhecida loja Tito Rego. que foi fundada com o nome de Bazar Pesqueirense em 1870. A loja se consagrou com o nome de Tito Rego, que é o nome pronunciado até hoje, porque seu Tito era filho do fundador. E pelo que eu entendo, ele herdou o negócio e o nome foi mudado e permaneceu com essa mesma denominação após a morte dele, inclusive. Aí se a memória não me falha, vocês que entenderem mais essa parte da história de Pesqueira. Podem me corrigir, mas eu acho que essa loja, por último, pertenceu a seu Gilberto, que era filho do seu Tito Rego. Eu acho que é isso. Mas ela aqui, vejam só, aparece com o nome Casa Tito Rego, fundada em 1870, porque ela originalmente era a loja chamada de Bazar Pesqueirense, que pertencia ao pai de seu Tito Rego, como eu falei, que era Tomás Alves do Rego Maciel. E na placa a gente ainda consegue ver que tipo de produtos eram vendidos a essa altura. Não sei se a altura da foto ou na época em que a placa foi feita. É um período muito longo, então a loja deve ter tido modificações, inclusive no tipo de produto que era negociado. Mas aqui, na época em que a placa foi feita, a loja oferecia perfumarias, brinquedos, armarinhos, papelaria e miudezas em geral. A gente vê também aqui a platinha com o nome da Praça Dom José Lopes, porque a loja ficava mesmo no encontro entre os dois logradouros, aqui, digamos. Aqui à esquerda ficava a Rua do Caxias e à direita ficava a Praça Dom José Lopes. A gente olhando a loja de frente. E hoje nada restou dessa fachada. Essa fachada já não preserva mais nada do que foi um dia a loja de seu Tito Rego. Aqui à esquerda ainda não existia. Aqui à esquerda do caminhão, depois foi de ter construído aquele monumento do Centenário de Pesqueira. Agora, vamos ver a foto mais recente, para a gente ter uma ideia de como está hoje. Pronto, é esse trecho aqui, mais ou menos. A gente vê a abri-boca, já com prédio modificado, e a loja de seu Tito Rego ficava nesse trecho aqui. Esse trecho central que a gente está vendo. Aqui à direita, na sua época, ficou o cinema O Ideal, que foi o grande cinema de pesqueira, o primeiro cinema dedicado à exibição de filmes. Ficava aqui à direita. E ao lado, a loja, que a gente pode ver inclusive em fotos antigas também, mas anteriores ainda a essa foto da década de 70 que a gente está analisando. O monumento dos 100 anos está aqui. Hoje já não é mais assim, foi modificado. Inclusive, eu achava bem mais bonito do jeito que ele estava nessa época aqui. Hoje foi tirado essa espécie de, digamos, de assento que tinha ao lado. Funcionava como se fosse uma pracinha, né? No entorno do monumento. Hoje não tem mais nada disso. Eu preferia desse jeito aqui. Então vamos ver um pouquinho do trecho mais à frente, mais para o lado da Rua Cardear Arco Verde, para a gente ver como as as casas estão. Esse trecho mais ou menos. Aqui ainda havia duas casas com a fachada conforme aparece na foto da década de 70. Vejam. E só corrigindo, a casa que eu falei que não aparecia, realmente aparece a última ou a primeira aqui, começando da esquerda. É essa casa aqui, na extrema esquerda da fotografia, que ainda resiste com a fachada dessa época. Vejam aqui. As restantes não existem mais. As fachadas foram completamente alteradas. E até tempos atrás, havia pelo menos três delas com as fachadas antigas e uma com a fachada original com a platibanda. Onde funcionou a sorveteria Madoska, havia a platibanda original por baixo do letreiro. E eu creio que pode ser, inclusive, parte dessa casa aqui. É uma possibilidade. Vou tentar mostrar mais por dentro da rua, pra vocês terem uma melhor ideia. Pronto. Aqui dá pra gente ver melhor. Atualmente, essa casa aqui da esquerda ainda resiste com essa fachada. E as outras, a outra que aparecia aqui, já não existe mais. Nem a Madoska. O centro de pesqueira, como a gente já viu em muitas fotografias, mudou bastante. Quase nenhuma fachada original resistiu ao tempo. Então é isso, gente. Um vídeo simples. Uma fotografia que, em princípio, não parecia muito interessante. Mas só o fato da gente poder ver essa placa da loja Tito Rego, ou do antigo Bazar Pesqueirense, já ajuda a gente a remontar mais um pouco da história de pesqueira. As fotografias são muito interessantes por isso. Elas bem analisadas, podem nos ajudar muito a montar o quebra-cabeça do passado pesqueirense. Fotografia é uma coisa sempre muito bem-vinda. Quando eu encontro alguma nova, é sempre um motivo de alegria pra mim. Quem me cedeu essa foi Sandra Tenório, a quem eu já agradeço. Então, é isso, gente. Até o próximo programa. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar like e também deixar um comentário. Até mais!